Você nem precisa dançar. E tem outras. Se você aceitar, eu prometo que paro de pedir. Você é só 4 anos mais velha. Quando eu tiver 70, eu vou ter 66. É quase a mesma coisa, vai. Tá bom, tá bom. Eu vou pensar. Maravilha! Você não vai se arrepender. Isso é só um talvez!